e moro já há alguns anos e atualmente sou Debian Maintainer e depois eu vou comentar o que é essa função dentro do Projeto Debian bom, eu vou considerar que vocês já sabem o que é o Debian então eu não vou falar aqui como que o Debian foi feito, como que ele foi criado porque que o Debian se chama Debian, quais as versões que existem do Debian porque existem outras palestras muito boas que você pode assistir explicando tudo isso no link debiambrasil.org.br barra apresentações vão ter lá vários slides de palestrantes, dos palestrantes que falaram que fizeram palestras bem básicas sobre Debian então quem tiver curiosidade de ver, podem baixar os slides lá que está muito bem explicado também existem vários vídeos de eventos de software livre explicando essa parte mais básica então eu vou pular isso, porque não é o objetivo dessa palestra bom, antes de qualquer coisa, qualquer pessoa pode contribuir com o Projeto Debian mesmo que você não seja um desenvolvedor, você não programe que você não tenha conhecimento técnico ou mesmo que você nem seja da LTI, você pode contribuir com o Debian independente do seu nível de conhecimento, certo? então é isso aqui que eu vou explicar você pode contribuir de forma anônima então por exemplo, digamos que você instalhe o Debian para uma pessoa mas é só uma contribuição anônima que você está dando com o Projeto Debian ajudando a divulgar, ajudando a ter mais pessoas utilizando o Debian ou você pode se registrar no site do Debian na página de contributas e tudo que você fizer ali tudo que você contribuir com o Debian relacionado ao site e as partes que envolvem esse registro vão ficar lá marcadas no teu histórico então no futuro, se vocês começam a contribuir em algum momento vocês vão ter um histórico legal e o que vocês contribuíram por exemplo, com tradução, com desenvolvimento de material gráfico, etc. depois eu vou abrir, quando a gente voltar eu vou mostrar aqui a minha página como é que está lá de contribuidores depois que você se torna um contribuidor registrado que você fez lá o seu cadastro e você passa a contribuir você pode, além já, atingir alguns status dentro do Projeto Debian Então, você pode, por exemplo, chegar a ser um Debian Mantainer começar, né, sendo um Debian Mantainer que é o que eu sou hoje, oficialmente Debian Mantainer é uma pessoa que, por exemplo, faz um pacotamento mas não tem permissão de subir o pacote diretamente para o site do Debian subir um novo pacote para o site do Debian então eu preciso que um desenvolvedor atrose o meu pacote para que ele entre no sistema do Debian isso é um primeiro passo, é o primeiro passo recomendado depois você pode, de fato, se tornar um desenvolvedor Debian chamado Debian Developer que eu sei também como Debian existem duas categorias de Debian uma é o não upload ou seja, um Debian que não faz upload de pacotes e não manda pacotes de software para o sistema do Debian e a outra é o desenvolvedor upload esse sim pode mandar pacotes então, como eu comentei, o Debian Mantainer não pode mandar um pacote mais para o Debian então ele tem que, tem que um Debian Developer com permissão de upload faça o upload dos pacotes obviamente, só que durar aqui o boleto do Debian se não cair de novo ali tem os endereços na link do Debian oficial que descreve o que é cada função como que você pode se tornar um mantainer depois de um developer o Heriberto, o João Heriberto Mota Filho é um palestrante bastante conhecido desenvolvedor Debian um palestrante bastante conhecido na comunidade ele tem várias palestras ele tem várias palestras ele tem um slide mostrando como se tornar um DM ou um DD então, está aqui o link heliberto.pro.br barra palestras barra Debian traço bd traço br Debian traço bd.pds então, se vocês olharem lá ele descreve o passo a passo para você conseguir cada um desses estágios aí bom, eu falei sobre o comportamento então, essa é a principal forma de contribuir com o Debian ela exige sim conhecimento técnico então, se você não é da área de TI obviamente você pode ser um tapotador mas você vai ter que estudar para poder atingir esse nível técnico de poder fazer um tapotamento mas não é nada impossível pessoas que acham de tecnologia conseguem facilmente fazer a gente tem vários casos de desenvolvedores Debian que não são da área de TI por exemplo, tem um brasileiro que ele é ele é médico ele é médico, gosta de tecnologia começou a estudar e aprendeu a fazer um tapotamento é... se você fizer um tapote você se torna um BB upload como eu também tem antes mas esse aqui não é o foto dessa palestra também a melhor referência para você aprender um tapotar é assistir uns vídeos que o Heriberto fez que está no youtube que é uma série de vídeos e você não passa a passo como fazer um tapotamento no Debian ele gravou ele digitando meu terminal explicando como se faz um tapotamento então, se vocês acessarem Debian.net.com.br vocês vão ter acesso lá aos arquivos e aos vídeos que ele gravou aos links dos vídeos que ele gravou vale a pena bom, então, qual é a primeira forma que a gente vai começar a falar é... Debian se você está lá Debian no seu computador e passar a utilizar você já está contribuído com o projeto Debian quanto mais pessoas estiverem utilizando Debian mais o sistema vai ficar conhecido obviamente mais pessoas vão estar utilizando e testando e divulgando de certa forma porque é bastante comum você estar usando Debian uma pessoa que não tem muito conhecimento sempre pergunta ah, que sistema que é esse? ah, isso aqui não parece aquele sistema que a maioria das pessoas conhece o Windows ah, isso aqui não é o Windows, que sistema que é esse? aí obviamente você vai acabar falando sobre Debian explicando que você está usando uma distribuição Debian é... se você quiser baixar o Debian você pode acessar o Debian.org barra CD então lá tem vários tipos de download que você pode fazer dos arquivos é... no Brasil fica lá em Curitiba dentro da Universidade Federal do Paraná no Departamento de Informática então quando vocês baixam do espelho oficial do Brasil vocês estão baixando lá de Curitiba existem outros espelhos não oficiais espelho é na cota na cota do projeto principal existem outros espelhos não oficiais que vocês podem baixar também é... então ao instalar você está obviamente testando o instalador do Debian que esse não é aquele passo a passo de como instalar você vai aumentar a base de usuários vai ficar familiarizado com o sistema de Linux então se depois você quiser mudar de distribuição ah, sei lá, você não gostou do Debian quer testar uma outra alguma coisa assim você já tem um conhecimento porque todas elas são muito parecidas o que vai mudar basicamente a interface gráfica e o modo de gerenciamento dos pacotes mas se... por exemplo se você usa o Debian no Debian e usa o Debian sei lá no Sedora ou no Ubuntu outra distribuição aquela interface gráfica é basicamente a mesma é o software que a interface gráfica é basicamente mesmo e como eu comentei por último você vai ajudar na divulgação o que muda entre as distribuições e a forma como os pacotes são feitos tem a comunidade de trabalho no gerenciamento do projeto o Debian é uma distribuição que ela não tem uma empresa por trás todas as pessoas que trabalham com o Debian são voluntárias e ele é considerado hoje o maior projeto de software livre do mundo por isso que é legal fazer parte do do projeto Debian bom quando você começou a usar o Debian eventualmente você pode se deparar com um problema é... o software livre como a gente sabe ele tem um código aberto então ele permite que quando você acha um problema você ajude a resolver esse problema ou você encaminhe para aquele desenvolvedor que esteja no software o problema que está acontecendo então você pode quando você encontra um bug o bug em inglês é inseto quando você encontra um bug você pode reportar esse bug pode avisar olha, dê uma fala aqui nesse software para que os desenvolvedores do Debian possam corrigir aquele problema então se você está usando no seu dia a dia você está testando todos aqueles softwares e testando em máquinas diferentes eu testo no meu notebook você testa no meu computador outro testa no outro modelo do notebook então a diversidade de hardware é muito grande então quanto mais pessoas estiverem usando melhor vai ser para o sistema todo você pode acessar o Debian.org barra report lá tem um passo a passo como você é... como você pode enviar um relatório de bug você pode conhecer um relatório via terminal então quem gosta de escrever no terminal usa a ferramenta report bug e tem uma interface gráfica chamada report bug traça ng então sempre que você encontrar informando no Debian não deixe de reportar o problema os bugs eles tem vários níveis então ele pode ele vai de crítico até é... list 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 é tipo desejo na lista de desejo então o crítico e o grave quando o bug é crítico grave ele impede o lançamento da nova versão do Debian então o Debian só é lançado quando todos os bugs críticos e graves estão resolvidos ele ele traga o lançamento do sistema mas existem bugs menores como sério, importante menor e o list list aquilo que eu desejaria que o Debian tivesse o software tivesse tal coisa o list list daí os desenvolvedores vão ver e se os desenvolvedores vão atender com certeza eles vão fazer isso né por exemplo você pode ter um o list list que ah eu desejaria de determinado software que não foi empapotado ainda foi empapotado e senta um o list list tem um site em inglês do Rafael Rexford que ele dá 7 dicas de como preencher o report bug ele ta em inglês mas é razoavelmente fácil de entender é por exemplo ah escreva de maneira clara detalhe o hardware que você utiliza é seja bastante objetivo é copie e cole é as mensagens que você recebeu esse tipo de dicas assim é bem importante que quanto mais detalhado mais fácil que o desenvolvedor entender o problema até porque ele não provavelmente ele não vai ter o mesmo hardware que você então não é muito às vezes não é muito fácil ele ter o mesmo problema que você teve ele reproduzir o mesmo problema então quanto mais detalhado for o relatório melhor pra como tem muitos relatórios de bugs o Deberman tem um sistema né chamado DPS bug track system que ele vai acompanhar desde a abertura até o fechamento de um bug depois eu vou abrir pra mostrar então ele você abrir um bug ele mostra lá que você abriu o desenvolvedor daquele pacote vai receber uma mensagem que você abriu um bug é ele pode quando fazer comentários lá naquele relatório ah você pode especificar tal coisa pedir mais detalhes alguma coisa assim outras pessoas podem comentar em cima desse bug que foi aberto enfim é tem todo um histórico do que está acontecendo com aquele pacote é esse aqui é um link que mostra os bugs abertos por exemplo pra um link dentro do Deberman que é um um editor gráfico bastante conhecido né mas se você abriu o bug e você também sabe como resolver aquele bug você pode mandar um patch se você tem conhecimento técnico você pode você mesmo resolver você envia lá pro bug track system e o desenvolvedor vai analisar aquilo que você propôs e vai aceitar ou não então se você consegue enviar um patch de correção pro bug fica muito mais fácil pro desenvolvedor já corrigir aquele problema eles vão analisar e obviamente também vão te dar crédito por ter ajudado a resolver aquele bug uma outra forma que contribui com o Debian é produzir documentação isso sempre é importante as pessoas sempre estão procurando na internet é documentos como manuais, setoriais raios é caps né setenta setenta ask questions ask questions então você pode escrever manuais sobre o Debian ah como instalar o Debian desde como instalar o Debian como instalar um software como configurar uma rede enfim qualquer coisa que você ache legal escrever como você resolver é importante você fazer porque as pessoas vão estar sempre procurando manuais especialmente em português né a maioria dos tutoriais manuais são em inglês então se você produzir material em português é muito bom pra comunidade vocês podem acessar www.debian.org barra doc para ver vários documentos é vocês podem acessar também www.debian.org barra brasil barra documentos vocês vão ver documentos produzidos por brasileiros foram feitos aqui que eu vou usar na oficina é você pode começar nos temas técnicos e temas não técnicos então desde por exemplo o tema não técnico ah você sabe trabalhar com o Debian então você faz um tutorial e pode fazer o Inkscape por exemplo pode fazer um banner gráfico no Inkscape usando o Debian tutorial não técnico de TI mas você está usando uma ferramenta dentro do Debian e as pessoas vão poder ver como você faz que é possível fazer no Debian pode ser de nível básico avançado tem pessoas procurando cento tutoriais é pra começar ou pessoas que já começaram precisam é de material mais avançado e pode ser uma publicação escrita e hoje em dia o pessoal está fazendo bastante vídeos né vlogs esse tipo de coisa então se você tem habilidade pra fazer vídeos faz lá tutorial como o Eriberto fez o Eriberto fez aquele material que eu também tenho e tem no Inkscape por Debian fazendo vídeo que as vezes é muito mais fácil de você acompanhar e entender é é alguns sites brasileiros onde tem vocês vão encontrar materiais vai encontrar tutoriais o do Eriberto .pro.br o do Francisco Silva lá de Curitiba no blog .silva.eti.br sofrelismo.org barra terceiro o Antônio Terceiro é um dos desenvolvedores Debian também Debian dicas.org Debian dicas.org Debian dicas.com.br Debian dicas.com.br Debian dicas.com.br Debian dicas.com.br Debian dicas.com.br tudo certo? valeu obrigado esses sites ai são só alguns daqueles que vocês podem utilizar esses aqui são só sobre Debian mas tem sites que o pessoal faz faz tutoriais sobre Debian Linux em geral e produz alguns textos sobre Debian eu devo dizer que são bastante mas vocês podem achar esses sites facilmente por um buscador também você também pode dar suporte a outros usuários né ajudar a tirar dúvidas dos usuários o pessoal pergunta muito como eles fazem determinada coisa se você já tem aquele conhecimento você pode contribuir as formas oficiais de contribuir e ajudar outros usuários do Debian é também a lista de discussão oficial que é Debian traço user traço português então cada país tem uma lista de discussão para usuários e a do Brasil é essa é aqui tem o endereço que você pode se inscrever e também canais no IRC né no IRC é você pode entrar no irc.debian.br no canal debian.br e ir lá com pessoas que tem dúvidas então esses são os canais oficiais que já existem há muitos anos é para a comunidade brasileira mas começaram a surgir outros canais outros espaços que você também pode contribuir como o fórum de discussão o fórum até está um pouco mais em desuso hoje assim como a lista de discussão as pessoas estão utilizando cada vez menos e-mail as novas gerações de usuários é estão cada vez mais usando menos e-mails então o pessoal agora tira a dúvida em grupos do Facebook por exemplo aqui no Brasil tem dois e grupos no Telegram também é lembrando que esses canais aqui não são oficiais então dificilmente você vai ver desenvolvedores Debian nesses canais alguns até já estão lá mas onde você encontra desenvolvedores Debian mesmo é na descrição e no ISP aqui eventualmente você encontra mas como são ferramentas fechais o pessoal não custa muito participar mas tem gente lá disposta a contribuir com quem tem dúvida você pode também ajudar a divulgar o Debian é em sites e blogs é em escolas na sua escola em universidades e faculdades e eventos como congressos fóruns e contos etc então eu vim aqui palestrar sobre Debian estou ajudando a divulgar o Debian você vai ter uma semana acadêmica na tua universidade você pode dar uma palestra sobre Debian mesmo que sejam coisas mais básicas que você esteja iniciando não tem problema portanto é falar sobre Debian é falar sobre software livre é e as vezes você não tem um site sobre sobre Debian sobre Debian mas você pode colocar um banner no teu site ajudando a divulgar o Debian abaixa o Debian participe da comunidade Debian então um banner que você coloca no teu site ou da tua empresa ou da tua escola alguma coisa assim já vai contribuir bastante para que o Debian passe a ficar cada vez mais conhecido é a gente tem vários perfis nas redes sociais ah você pode utilizar né os perfis para falar sobre Debian nas redes sociais a gente tem perfil é no twitter eu tenho o Debian essas quatro de uma rede são redes sociais livres para quem não conhece o Debian social .io Diáspora e Reduzila então falar sobre Debian nas redes sociais livres ou mesmo nas redes sociais fechadas sempre é importante né usar produtos com a lenda marca Debian é usar produtos com a lenda marca Debian e o dinheiro revestido com essas vendas a gente é utiliza lá em Curitiba mesmo para organizar eventos locais então eu trouxe umas camisetas para vender aqui em comércio e trouxe adesivos também então quem quiser comprar é eu vou estar hoje aqui ainda mas amanhã eu vou estar nas bancárias uma das bancárias lá para o final ele já dá uma passada lá pode comprar camiseta beijos eu não trouxe canecas mas tem botem chaveiros não tem pedaço para achar mas tem beijos então todo esse livro que a gente consegue com os materiais a gente reserva para a comunidade a gente inicialmente pensava em mandar porque a gente bebe lá no exterior mas era muito complicado então o pessoal o próprio pessoal sugiria ah não mantenha o dinheiro aí no Brasil e quando tiver vendas o software ali você utiliza o dinheiro para ajudar a pagar sei lá pagar um bônus por exemplo né esse bônus aqui que a gente produziu só que o dinheiro dessas vendas aqui que a gente conseguiu então é além de comprar se você quiser produzir na sua cidade você também pode produzir e ajudar que as comunidades as pessoas localmente usem a marca beija porque eventualmente as pessoas acabam perguntando o que é beija e tal então sempre é um orgulho é carregar a marca do Debian por aí né a gente tem uma loja uma loja visual loja construída da live.org.br vocês podem comprar por lá também e a gente faz o envio outra forma é o conteúdo com publicidade então o projeto Debian tem um tipo de publicidade oficial em que eles mantém vários sites notícias oficiais do Debian o Debian que vai para o Nocturne 4 né um site de pré-release project news novidades do projeto Debian Beats que são notícias pequenas bem curtas sobre o Debian e micro news que são notícias de outras pessoas que outras pessoas publicam e que eles linkam lá no site do blog pra que as pessoas vejam esses sites estão em inglês então se você quiser é participar do curso de publicidade do Debian é preciso é saber inglês pelo menos no filme oficial eles mantém também a conta no .io no vídeo social então se vocês podem usar essas redes sociais pra conversa e educações do Debian é como eu falei pra participar do curso não é necessário saber inglês se vocês entrarem no site facebook.debian.org barra tis barra publicity vocês vão ver lá o que o time faz eu comecei a contribuir com o time de publicidade também recentemente então é sempre legal divulgar notícias e escrever notícias sobre o Debian então se você por exemplo se você não tem conhecimento técnico ah se você gosta de escrever você tem facilidade de escrever vocês podem contribuir com o site de notícias sobre o Debian sobre o Debian sobre o Debian que a gente replica lá e vai ajudar cada vez mais a divulgar né você pode ajudar a organizar eventos é essa é uma parte legal também é por exemplo todo ano no dia 16 de agosto é comemorado o aniversário do Debian então daqui a 6 dias o Debian vai completar o aniversário então vocês podem organizar um evento na sua cidade pra comemorar esse aniversário é é essa é uma área de Debian Day o dia do Debian não é nem o que o pessoal faz no dia do aniversário mesmo ou no ensaio do mais próximo que as vezes o pessoal prefere não fazer durante a semana porque as pessoas estão trabalhando estão estudando então pode ser feito no ensaio do mais próximo então você pode ser estudado em sua cidade no www.debian.org.br barra www.debian.org.br Debian Day tem todas as cidades do mundo que vão organizar o Debian Day esse ano você pode ser na sua cidade também eu 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 vou pra Maceió essa semana essa semana e lá a gente vai fazer um Debian Day lá em Maceió na quarta-feira então toda a comunidade local de Fortaleza de Maceió está organizando o encontro e no sábado dia 19 eu vou voltar pra Curitiba e daí a gente está organizando também um Debian Day lá em Curitiba vou conseguir participar de dois Debian Day esse ano no dia 17 de junho eu tinha comentário que lançava uma versão recente do Debian foi agora no dia 17 de junho então as cidades também organizam festas de lançamento da nova versão do Debian então vai às cidades no dia 17 fizer uma festa ou um encontro pra comemorar a nova versão do Debian que é chamado Sprex que é esse ponto do Toy Toy então se vocês entravam no site vocês vão ver as cidades que organizaram lá em Curitiba o pessoal fez um encontro no bar pra comemorar pra pra celebrar essa data também esses eventos que eu comentei não precisa ser um evento como palestras oficinas palcos som nada disso pode ser desde um simples encontro da comunidade podem ter palestras obviamente em oficinas sob débia mas por exemplo vocês podem ir numa pizzaria pra tirar foto pra encontrar a comunidade local ir num bar ou num restaurante então qualquer encontro da comunidade local e seu atelido seja pra celebrar o aniversário do Debian ou o lançamento da nova versão do Debian tá valendo como uma atividade né aí já você tá pensando ah eu não não dá tempo de organizar palestras eu tava pensando com o pessoal essa semana é pessoal do Natal a comunidade lá do Natal é sabe porque vocês organizam um Debian aí o pessoal a princípio comentou que você não vai dar tempo de organizar palestras faz um encontro com a galera aí da comunidade pra conversar sobre Debian pra conversar sobre software livre é legal ter foto desses encontros ter isso registrado na comunidade vocês podem também produzir material gráfico se vocês tem habilidade pra desenhar pra trabalhar com software de de produção gráfica você pode fazer desenhos pra camiseta é ícones novos mais fortes ou papers então tem um site que é lab.dev.net que você pode se cadastrar lá e quando você fazer o seu material você faz o pelo do material obviamente esse material tem que ser com licença livre né que permite as outras pessoas reutilizarem esse material senão não faria sentido você fazer o material e não deixar ninguém utilizar então é legal deixar as outras utilizarem modificarem e livremente né então tem uma ideia legal pra fazer uma camiseta faz um desenho sobe lá e alguém qualquer pessoa no mundo inteiro é pode pegar aquela que ideia e aplicar aquela que ideia e utilizar aquela arte que você fez um exemplo aqui é na versão nessa versão do Debian na versão 6 do Debian toda vez que lançada a nova versão do Debian é feito um concurso pra escolher o design gráfico daquela arte gráfica daquela nova versão então no Debian 6 é um brasileiro que foi o desenho de um brasileiro que foi escolhido a identidade visual né é do Valécio Brito que fiz o visual aqui da Bahia e ele fez a identidade visual da versão 6 participou do concurso e foi escolhido como a versão oficial não sei se alguém lembra dessa arte aí que é tipo esta arte e tal isso é bem legal então se vocês tem habilidade pra isso vocês podem concorrer a versão essa versão que foi lançada agora quem ganhou foi uma uma guria que foi o país dela agora mas ela participou também ela ela concorreu e foi uma votação aberta e ela foi escolhida ela não é do Brasil é do outro país é não lembro agora qual é o país por fim você pode contribuir com traduções essa é uma parte legal de se fazer porque não precisa de nenhum conhecimento técnico também então basta você saber em inglês obviamente porque o software todo é desenvolvido em inglês então precisa que as pessoas ajudem a traduzir para o português essa é a tradução que se chama L10N então vocês vão ver bastante essa sigla é se você contribuir com traduções por exemplo em qualquer coisa que você contribuir você pode tentar achar um bebê no upload mas os bebê no upload que a gente tem no Brasil hoje eles contribuem especialmente com traduções então o pessoal então o pessoal o pessoal vê que realmente aquela pessoa está ajudando e acaba aceitando é que ele seja um dos vendedores de Bébia não é do Ledo ou seja, ele não está esse pacote mas ele pode contribuir com várias outras coisas é é o site do clube brasileiro é o it.bed.org barra brasil barra traduzir lá tem todas as explicações como fazer eu vou comentar aqui mas lá vocês podem ler com calma então vocês podem traduzir por exemplo as descrições de pacotes é então quando você é abre um o nome de um pacote vai apresentar uma descrição do que aquele pacote faz é não, desculpa não, não isso eu vou falar sobre mão a descrição do pacote é aquilo que quando você abre o site do Debian por exemplo ou você pede informações sobre o pacote ele tem um texto lá dizendo o que aquele pacote faz então todo desenvolvedor Debian seja brasileiro, americano, russo ele sempre a escrita dessa descrição em inglês sempre a escrita dessa descrição em inglês então alguém precisa traduzir para o português então é esse trabalho ensinado de 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 que faz a tradução desses textos lá é tem uma ferramenta própria que é usada para is uma ferramenta web não precisa falar nada no que é nada é só ser sites e lá tem passo a passo de como ajudar a traduzir ele está aqui embaixo o instalador do dev também precisa ser traduzido hoje ele está sempre sendo traduzido, mas eventualmente se fizer atualizações ele precisa ser melhorado, né? os vendedores devcoff esses são são chamados de arquivos tipo pot é, são arquivos tipo pot eles são aqueles arquivos que você está falando em pacotes as vezes aparecem na caixa de diálogo tipo, você fala lá é preciso que você digite uma senha para configurar a seleção desse pacote então aquela caixa de diálogo que aparece lá ela é originalmente em inglês então o pessoal também faz a tradução desses arquivos tipo pot tem aqui tradução das páginas manches é aquilo que eu falei no início, né? então quando você dá o nome do arquivo e que a descrição dos comandos e tudo mais é sempre aqui a tradução também das manches as páginas web tem o site do dev aqui é a entrada principal para a pessoa conhecer o dev então também acessa lá o dev.org também é preciso que as pessoas traduzam sites para que as pessoas tenham a facilidade de acessar em português é bem legal traduzir sites eu tenho contribuído nessa parte do traduzir sites e é bem interessante você traduz e você já vê lá o que você ajudou a traduzir é bem interessante mesmo é tanto os arquivos que eu tenho como os arquivos do site tem toda uma dinâmica de tradução eles não tem uma ferramenta própria como a descrição do pacote então existem taxa-taxa que você tem que fazer você basicamente tem que se inscrever na descrição dos tradutores aí você manda um e-mail dizendo que você vai traduzir em uma página se ninguém falar nada você traduz e solicita uma revisão os revisores as pessoas, qualquer pessoa pode ser uma revisora ele vai te dizer se precisa corrigir alguma coisa ou não se tem que corrigir você vai aceitar aquela revisão ou não e fica nessa dinâmica de revisar e corrigir até que você pede uma última revisão se ninguém tem não entrou na área você diz que seu arquivo está ok para ser feito o pilone para o site daí o pessoal tem permissão de fazer o pilone e que o arquivo em português já está lá traduzido no site do blog aquela parte aqui que você traduziu e isso aqui está explicado no site peça a peça é se disponível nesse site aqui os arquivos que estão em processo de tradução de revisão tem uma palestra muito interessante do Adriano Gomes que ele fez no fim de 2016 que é o fórum nacional de software que acontece lá em Porto Alegre tem um vídeo da palestra dele sobre como ajudar na tradução então se vocês assistiram o vídeo tem um slide também fica bem fácil de entender e obviamente as pessoas vão estar disponíveis para ajudar a se entender como traduzir como entender essa dinâmica de tradução e isso é um pouquinho é um pouquinho difícil eu também me bato no começo as vezes você faz de base até você mandar o arquivo primeiro você manda o arquivo pedindo que já está ok e a pessoa não, não você queria a revisão primeiro e é bem interior do sistema eu vou abrir aqui rapidinho alguns sites os dois que eu falei certo agora eu vou abrir aqui então que lá no começo aqui 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 é o site do Oribeck que eu comentei que tem lá os vídeos sobre como fazer o tapotamento aqui aqui eu queria mostrar o histórico de bugs do vídeo aqui eu queria abrir aqui 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 eu vou abrir aqui 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 Então esse aqui é o site do Eliberto que ele mostra lá os vídeos como fazer empacotamento Aqui os vídeos para os vídeos, para as aulas Tem vários arquivos de texto como fazer empacotamento Deixa eu abrir aqui por exemplo Aqui, essa aqui é a lista de bugs que o pessoal relatou para os vídeos A história dos bugs do vídeo Então tem todos os vídeos aqui Bugs normais Então aqui quando ele abre ali em bugs O que é que ele abre aqui? O que é que ele abre aqui? Bem livre aqui, né? Não, não, até ele já se levantou aqui E quanto? E quanto que ele abre ali, alguém que ele abre aqui? Tem um microfone Tem um microfone? Tem um microfone Tem um microfone Eu queria saber, se você falar na publicidade do Goda, se você quiser colocar na minha página, eu preciso falar com alguém da comunidade ou eu posso chegar e simplesmente divulgar? Pode divulgar. Pode divulgar. As questões do livro de divulgação, você pode divulgar, porque você sente lá a fonte de onde o texto vem, você pode divulgar nesse livro, não tem problema nenhum. Quanto mais você fizer isso, melhor. Legal. Posso ficar a fonte? Boa noite. Eu vi que você comentou sobre o DADAMB. Eu trabalho em uma determinada instituição de ensino e eu queria saber se tem esse vínculo de no dia do DADAMB, a correlação de publicidade. Por exemplo, eu poderia fazer esse evento com os alunos, mas voltado à questão da publicidade, se tem algum procedimento, se tem algum site ou algum vínculo. O DADAMB fala como, sim. Sim, vamos dizer que eu vou abrir ao público em geral, para que eles tenham mini cursos voltados à área de rede, segurança, baseados na distribuição DADAMB. Mais de meio-dia, esqueci tudo, DADAMB. Pode, 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 pode fazer na instituição. Por exemplo, a gente tem que fazer vários elementos de software dentro da coletiva, em faculdades particulares, por exemplo. Porque as faculdades particulares, eles sempre se interessam bastante, eles têm estrutura, eles sempre se interessam em visibilizar o nome da faculdade, né. Eles cedem o espaço gratuitamente e em troca vai aparecer lá que o exemplo está acontecendo na faculdade. Pode ser fazendo nenhum. É normal fazer isso, assim. Desde que seja, obviamente, gratuito, né. A gente seja gratuito. Vamos ver se eu consigo mais alguma pergunta. É, bueno, eu fiquei interessado na parte de poder criar um mirror do DADAM, um mirror oficial, assim. Ah, como é que, como é que funciona as configurações, como é que é feita, as preços do mundo, esse tipo de coisa, um mirror oficial. Eu não é oficial, mas, tipo, um mirror que já não são as coisas que eu realmente esqueci. É, tem um site lá que ele lista, ele lista os mirrors que tem. Então, você vai criar lá no servidor, né, vai colocar lá os arquivos. Aí você cadastra lá, você entra no site e cadastra lá o teu local. E eles devem fazer alguma análise. Eu não sei o detalhe, mas imagina que eles devem fazer alguma análise. E eles, você dá uma liste, né, todos os mirrors que tem. E daí coloca lá o nome da tua, no teu local, né. Você tem alguma relação, assim, de requisito de rádio aí? Como que é? Alguma coisa assim? Não, mas eu imagino que precisa de bastante banda na internet. Bastante mesmo. Imagino que precisa de mais pesado. Em termos de espaço, de rádio aí que poder mesmo, né. Os arquivos aqui, eu queria que somar todos os arquivos pra ver. Mas pelo que eu imagino que precisa de bastante internet mesmo, banda. Você falou sobre a questão dos intacotamentos e subir pacotes, né. Quando você fala de pacotes, desenvolver pacotes e tal, são de softwares que não são portáveis pro sistema e aí eu se adapto a eles em software? É, por exemplo, digamos que eu lancei um exemplo bem bobo, né. Eu faço a calculadora em software livre. E calculadora gráfica lá em software livre. Eu só fiz a calculadora. Então, se a gente quiser usar essa calculadora, ele vai aplicar no meu site, baixar o código de fonte dele e eventualmente utilizar esse código de fonte. O que que o desenvolvedor faz, né, o desenvolvedor Debian? Ele vai no meu site, pega esse arquivo, esse mesmo arquivo de fonte, compila na máquina dele, faz todos os pré-requisitos e coloca, e quando for finalizado, ele vai colocar lá no repositório do Debian. Então, se eu utilizo o Debian, tá, eu não, porque eu tenho a calculadora. Se outra pessoa utiliza Debian, ao invés de vir no meu site, baixar o software, compilar e tudo mais, ele só vai dar um apto dentro do site da calculadora, que já tá no repositório do Debian, e já vai, por certo, já vai instalar. Então, ele facilita o trabalho de que tem que instalar em software. Eventualmente, na maioria dos casos, ele empapota bem, empapota em software que ele mesmo utiliza. Ele precisa utilizar em software. Então, ele, já que ele já tá utilizando, ele faz o pacote e manda pro Debian. É, não é muito comum, assim, o cara empapotar em software que ele não tem interesse, que ele não tem conhecimento, ele tem que ter algum interesse. Por exemplo, tem os desenvolvedores Debian que gostam de Python, aí eles procuram empapotar software em Python, um exemplo, né? Então, basicamente, é isso. É preparar o software pra que ele seja lá do Diabetic. Então, ele não faz com certeza que você pode empapotar, isso daí vai ter sujeito a aprovação deles, né? É, você pode empapotar, aí ele tem que mandar pra um DB aprovar, o desenvolvedor Debian. Aí, ele vai revisar o teu pacote, que foi o processo que eu passei recentemente. Eu comecei a empapotar, aí eu mandava pro Iberto, o Iberto revisava aquele exercício, corrigia as coisas. Sei lá do que eu tinha que corrigir. Eu tinha todo um padrão ali dos artigos. E quando eu tava ok, daí ele subiu o meu pacote pro Debian. Então, até aquele momento, eu tenho um pacote no Debian. Eu não fiz o Sester Original, a outra pessoa que fez, a outra pessoa que fez, mas eu empapotei e o Iberto subiu pra mim. Se eu me tornar um desenvolvedor Debian, eu não preciso mais passar por esse, por esse sítio do Iberto. Eu mesmo posso ir lá e subir. Só pra sinalizar, se eu tenho que dizer errado, acho que agora abriu o site rapidinho aqui. Então, esse aqui é o do Iberto, eu vou empapotar. Ah, esse aqui é o histórico, não sei se vocês conseguem ler daí, eu não consigo daqui. O histórico do que que aconteceu nesse bug do Iberto. Pra dar todo o relatório, que as pessoas responderam sobre o doido e tudo mais. Essa aqui é a minha página de contribuição. Então, sei lá, eu indiquei o I, eu contribuí com o I. Eu fiz o Iberto, desde 2012, a última edição foi em janeiro de 2017. É, é, não, junho de 2017, eu acho. É, eu fiz pacote, eu fiz o Iberto, 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 eu fiz o Iberto. Então, eu tô dando toda a minha história, porque eu tenho contribuído com o Debian de forma registrada. Então, se vocês registrarem e passarem o Iberto, vocês vão ter isso lá. Quando eu vou tentar me tornar um desenvolvedor Debian, o pessoal vai olhar isso aqui e vai falar, ah, não, realmente ele contribui com o Debian. Então, ele pode ser um desenvolvedor Debian. Ele pode ser aceito no desenvolvedor. E daí eu vou passar por um processo de seleção, de fazer uma prova, né. Os personagens já tem que fazer. Uma prova escrita tem que fazer. Esse aqui é o site em português. A gente até tem que publicar alguns textos em inglês aqui, mas a maioria são em inglês, que são em português. E por fim, eu só queria mostrar uma ferramenta aqui da tradução do Iberto. Para quem se animar a tentar traduzir, vocês vão ver que precisa de bastante ajuda, né. Para traduzir e revisar. Porque, às vezes, você pode... Você não precisa traduzir, né. Você pode revisar a tradução das outras pessoas. O pessoal comenta aqui, para quem está começando, é mais fácil você revisar a tradução do que fazer uma tradução do zero. Então, isso aqui são pacotes, ó. Esperando... Que tem intenção de traduzir. São artigos, né. Que o pessoal tem intenção de traduzir. Esperando a revisão. É... Esperando a última revisão. Então, tem a explicação dessas siglas aqui. Então, tem bastante coisa, ó. Que o pessoal está trabalhando e que precisa de ajuda. Bastante coisa mesmo. Esse request for review, tem vários artigos aqui, ó. Artigos que estão precisando de revisão, inclusive. Pode acessar e de lá, que você pode contribuir. Se você manda um e-mail para a lista dizendo que você vai traduzir alguma coisa, ela já aparece nessa... Algum arquivo? Ela já aparece nessa lista aqui. Ah, aqui está feio, ó. Essa ferramenta aqui era... É... Mostrando como é que você traduz, né. Como eu tenho que mostrar também, não vai dar tempo de mostrar. Mas, o interface é de como você faz a tradução em revisão do zero. Ok, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. É isso. Obrigado a pessoal que assistiu pela internet também, que estava assistindo. E quem fosse ter assistido depois, espero que possam passar a contribuir com ela. Aprendi. Aprendi. Obrigado.